Olá pessoal, tudo bem? Redes sociais são um ótimo canal de relacionamento e vendas. E para este momento de transformação digital, é necessário aproveitar as funcionalidades a favor do seu negócio. Além dos já conhecidos link na bill, o arraste para cima do stories e, claro, dos anúncios, existe o Instagram Shopping. E o vídeo de hoje é sobre como você pode aproveitar o recurso gratuito para vender pelo Instagram, utilizando o perfil da sua empresa. O Instagram Shopping permite criar uma vitrine de lojas virtuais dentro de perfis comerciais para venda direta apenas para produtos. É preciso que a conta esteja associada a uma página do Facebook e ao gerenciador de negócios. A principal vantagem é que você pode inserir o link do seu e-commerce para vender produtos com imagens no feed e também no e-stories. Funciona assim, se você já tem um perfil pessoal, precisa alterar ele para a conta comercial nas configurações do Instagram. Lembrando que o perfil também precisa estar integrado a uma página, no caso da sua marca ao Facebook. A partir daí, você pode criar uma publicação com a foto do produto e inserir um tag, como se fosse marcar uma pessoa e então inserir o link do produto cadastrado no seu site. Quando fizer a publicação, o usuário verá a marcação com o preço do produto e, quando clicar, será direcionado para a página de compra. As publicações de produto também aparecerão em uma aba no seu perfil, dando a possibilidade de criar uma vitrine com seu estoque e promover suas vendas. Aproveite mais essa funcionalidade para vender pelo Instagram e conquistar clientes redes sociais. Para ajudar você na hora de criar suas publicações, vou deixar na descrição do vídeo o link do nosso guia de dimensões de imagens e anúncios e outros materiais sobre redes sociais. Sucesso nas vendas e, se tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários. Um abraço e até mais!